Música Este vídeo era para ser sobre eu ter ido, sobre a Apple Porque no outro dia eles fizeram um concurso em que eu participei Eu posso correr o vídeo, um dos vídeos que ficaram bem, porquê? Porque eu tenho filmado com esta câmera aqui E todos os outros... e... e eu decidi filmar todos os outros shots com esta Handycam E dar-lhe uma oportunidade e confirmei que ela estava a gravar e confirmei essa porra toda E este vlog era para ser sobre a Apple Não vai deixar de ser, mas vai mudar para o assunto de marcas Marcas... e quais confiar e quais não confiar Marcas que eu... eu sou uma pessoa que quando confio numa coisa Eu gosto de comprar dessa marca Não é por pagar um bocadinho mais ou por pagar um bocadinho menos Eu gosto de experimentar outras coisas, eu gosto de experimentar outras marcas Mas quando eu gosto de uma marca, eu gosto de ficar com ela Porque eu sei que posso confiar nela Marcas que eu confio com A Canon A Nintendo A Apple Mais Apple A Playstation Uma carrada de tretas de marcas que existem Uma marca que eu estou a perder a minha confiança em... é na Toshiba Ainda bem que eu só tenho esta coisa aqui também Há muitos amigos meus E vou continuar a falar da Apple Muitos amigos meus dizem Ah, tu usas Apple Tu és a mania que és hipster E que eu uso Apple Porque é simples de usar Tem um design espetacular E eu confio nela É uma marca que eu confio Eu já experimentei Android Já experimentei Windows Phone Já experimentei uma carrada de coisas dessas Eu não gostei E não confiei da marca Porque ela não... Ela não mostrou o que eu queria Isto Sim Isto Não Porque agora e a editar E todas as filmagens que eu fiz com esta treta O som está uma bela de uma merda E... Tenho outra Handicam Outra Handicam Mais velha Sei lá o que Quer-te mais de confiança E com qualidade melhor Que aquela treta E aquela porcaria Supostamente filma em Full HD Nunca mais Doshi Nunca mais Peço desculpa Mas nunca mais Pronto, voltei a esta câmara Eu não sei como é que é O áudio da outra Nem a imagem da outra A outra era Handicam Que eu estou a usar E desta vez Desta vez Ela gravou Eu Sou Sou É uma marca que eu sou muito leal Porque nunca me tem Nunca me tem Falhado Peço desculpa se vocês estiverem a ouvir o vento Eu não consigo Não tenho proteção para vento isto A queixa A ria está seca Eu vim a fazer uns timelapse só aqui E a ria está seca Ou riu ou... Portanto Portanto Eu ia fui a Apple Queria fazer umas contras filmagens Para meter no meio do vídeo A porcaria dos gajos São luzes fluorescentes Aquela porcaria Quando é filmada Fica aos cortes E não deixa ver nada basicamente Mas... Porque é que não vamos falar mais sobre produtos Apple Espera ai Venham comigo Eu vou vos dizer porque é que as marcas de topo As marcas de topo estão no topo Por causa de uma coisa chamada confiança Porque quando as pessoas confiam nos produtos Eles voltam lá Quando uma pessoa gosta de uma coisa Quando a pessoa confia em algo Volta àquele sítio Aquele café A comprar aquele produto A usar aquele produto que eu sei É assim As pessoas só não vão lá As pessoas só não vão lá se não puderem ir Mas se for A diferença entre Comprar algo Ou ir fazer algo E a diferença for pouca Até as vezes As pessoas decidem fazer Aquilo mais caro Porque confiam Naquela porra daquele produto Eu quando filmo estes vlogs Filmo como Olimpos Não era uma marca que eu confiava muito ao inicio Mas que cada vez tem vindo a crescer de mais gente A mim Porque ela tem Características espetaculares para filmar Eu uso ela Muitas vezes em automático Carrego no play E no gravar E gravo Quando eu quero fotografar Eu uso uma máquina que eu confio Esta máquina não é minha Eu uso uma máquina que confio Com tudo em manual Para eu poder alterar Para eu poder alterar o que eu quero Toshiba Estou desiludido contigo Porque eu pensava que és uma marca Que era daqui Que vocês nem veem na filmagem Que é de tom Ela és daqui Eu não sei que eu tomo nos outros produtos Isto é só um desabafo Parece-me perder aquela câmera Em vez disso vou vender no LX Já sabe onde é que podem comprar a minha câmera Obrigado. Até a próxima. Obrigado.